Você já parou para pensar por que não consegue vender todos os dias como afiliado? A verdade é que existe algo por trás de um afiliado de sucesso que faz toda a diferença e é exatamente tudo que eu vou te mostrar aqui. Aqui é Everton Henrique, tudo bom? Eu sou o criador do Segredos Blogueiros. A primeira coisa que um empreendedor faz quando inicia o trabalho pela internet é buscar a forma mais fácil de divulgar o seu link de afiliado. E já trata de ir espalhando ele por toda a internet, mas nem preciso dizer que isso nunca funcionou. Cuidado para não cair nessa. Simplesmente porque todo empreendedor, seja ele afiliado ou produtor, precisa primeiro montar uma estrutura eficiente que vai fazer o papel de conquistar visitas, reputação e vendas para o seu negócio por muitos e muitos anos. O Fábio Vasconcelos, criador do curso Afiliado Expert, acabou de liberar uma sequência de aulas mostrando as estratégias que ele usa para gerar vendas diárias na internet. No primeiro vídeo ele já mostra exatamente a estratégia da teia de venda online, que é a estrutura que ele usa para fazer várias vendas que funcionam como uma máquina de vendas online e como você pode fazer o meio. Clique na descrição para assistir o vídeo gratuitamente enquanto ele ainda está no ar. Esse é só o primeiro de uma série de 4 vídeos que vão te guiar no caminho mais certeiro para construção de um negócio sólido, duradouro e muito mais lucrativo daqui para frente como afiliado. Clique na descrição para assistir o vídeo gratuitamente antes que ele saia do ar. Eu sou Everton Henrique, sou criador do site segredosboreios.com.br e nos vemos nos próximos vídeos. Fui! Tchau!